Bem, amigas, nesta videoaula vamos fazer a toalhinha em crochê catavento na versão para as amigas canhotas. Lembrando que você poderá substituir o fio Anne com a agulhinha 1,75 pelo fio Barroco Maxi Color na cor rosa ou na sua cor preferida e está criando também um tapete em crochê modelo catavento. E antes de sair do vídeo, por favor, deixe o seu joinha sinalizando que a aula é boa e que ela será útil para outras pessoas e inscreva-se no nosso canal de crochê. A carreira está quase completa, vamos fechar aqui, completar e fechar a carreira. Aqui, em vez de fazer três correntes, vamos fazer duas correntes, laçar o fio, pular as três correntes da frente, introduzir no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Fechamos aqui no primeiro ponto, vamos introduzir a agulha no ponto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Introduzir no ponto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos iniciar aqui no terceiro ponto. Considerando que essa corrente com o primeiro ponto seja um, vamos iniciar no segundo ponto. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo ponto. No espaço de correntinhas, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. No ponto alto da frente, décimo quarto. Décimo quinto, décimo sexto. Vamos fazer um grupinho assim de dezesseis pontos altos nesta carreira. Aqui, vamos ter uma mudancinha. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó. Nesse espaço de correntinhas, fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha, de baixo para cima, fazer um ponto baixo. Fizemos um pontinho picô. Vamos introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Laçamos o fio. Aqui, nós vamos pular o primeiro ponto, que é esses dois feitos juntos. O segundo ponto. E vamos introduzir no ponto da frente e fazer um ponto alto. No ponto da frente, segundo ponto alto. Nós vamos repetir aqui o mesmo grupinho com 16 pontos altos. Dentro do espaço de correntinhas, décimo primeiro. no mesmo lugar, décimo segundo, no mesmo lugar, décimo terceiro. No ponto alto da frente, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto. Vamos pular este pontinho que sobrou. Vamos fazer sete correntes de separação. Sem laçar o fio, introduzir no espaço de correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes para o ponto picô. Sem laçar o fio, de cima para baixo, na terceira correntinha, introduzimos, laçamos e puxamos, fazemos um ponto baixo. E introduzimos, novamente, no mesmo lugar, um ponto baixo para prender o pontinho picô. Está preso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Laçamos o fio, pulamos dois pontos, introduzimos no ponto da frente e vamos repetir o grupo com 16 pontos altos. Veja, você vai copiar desse jeitinho aqui, tudo igualzinho, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, esse último pontinho picô foi feito sobre aquele ponto alto que nós fechamos a carreira anterior. Sete correntes, sem laçar o fio. Veja, não vamos fechar no ponto alto. Vamos fechar aqui, ó, nas três correntes, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos, passamos pela correntinha e pela... Meu fio desfiou. Fazer novamente. Terceira correntinha, laçamos, passamos pela correntinha e passamos pela laçadinha da agulha. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, no pontinho da frente e fazer um ponto baixíssimo. Introduzir no pontinho da frente um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio e introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Vai sobrar doze pontos, tá? Aqui nós tínhamos dezesseis, nessa carreira vamos ficar com doze. Vamos pular dois no início e dois no final. Doze pontos, vamos repetir aqui a separação entre um grupo de pontos altos e o outro. Vamos fazer sete correntes. Sem laçar o fio, vamos introduzir nesse primeiro espaço de correntinhas à frente, fazer um ponto baixo e três correntes. Sem laçar o fio, introduzir aqui na primeira correntinha um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar um ponto baixo. Fizemos um pontinho picô. Daqui, para o próximo espaço, vamos aumentar uma correntinha. Vamos fazer oito correntinhas. Oito correntinhas. Sem laçar o fio, introduzimos no espaço de correntinhas à frente, um ponto baixo e três correntes. Introduzimos na primeira correntinha um ponto baixo. Introduzimos aqui no mesmo lugar um ponto baixo. Aqui, se você não quiser fazer pontinho picô, você pode fazer um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Fica bonitinho também, tá? Mais rápido, né? Bom, sete correntes. Aqui no meio, oito correntes. Daqui, para o grupo de pontos altos, sete correntes novamente. Laçamos o fio. Vamos pular o primeiro e o segundo ponto. Introduzir no ponto da frente, um ponto alto. E vamos repetir aqui. Tudo que nós fizemos ali no início, vamos fazer aqui também. Vamos fazer o grupinho com 12 pontos altos. Irão sobrar dois pontos e repetir essa separação aqui entre um grupo e o outro. Então, nós vamos copiar desse jeitinho aqui, ó. Começando desde o início, fazendo isso aqui em cada grupo de pontos altos, dando toda a volta. Até nós chegarmos aqui no final da carreira, tá bom? A carreira está completa e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nas três primeiras correntes do início, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar e puxar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Sem laçar o fio, vamos introduzir neste pontinho alto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Introduzir no pontinho alto da frente, um ponto baixíssimo. Introduzir no pontinho alto da frente, um ponto baixíssimo. Observe que nós pulamos três pontos. E vamos iniciar aqui, com três correntes da altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. No ponto da frente, nosso segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto. Sexto e sétimo ponto alto. Pulamos três aqui. Aqui vão sobrar dois pontos, que serão pulados também. Aqui vamos fazer as sete correntes. Sem laçar o fio. Vamos para o espaço de correntinhas. Um ponto baixo, três correntes para o ponto picô. Introduzimos na primeira correntinha, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo. Na sequência, oito correntinhas. Sem laçar o fio, vamos... Para o espaço de correntinhas à frente, vamos fazer um ponto baixo, três correntes... Correntes... Um pontinho picô. Introduzir no mesmo lugar, um ponto baixo. Oito correntes... Sem laçar o fio, introduzimos no espaço de correntinhas à frente, um ponto baixo e três correntes. Introduzimos na primeira correntinha, um ponto baixo. Introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo. Observe que nós começamos com um ponto baixo, um ponto picô, dois pontos picô, três pontos picô. Estamos aumentando a cada carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laçamos o fio, vamos pular aqui. Um, dois, três pontos. Vamos introduzir no ponto da frente e repetir aqui o grupinho com sete pontos altos. Terminando os sete pontos altos, irão sobrar dois pontos altos que serão pulados, como fizemos aqui no comecinho. E você vai copiar essa separação aqui, de um grupo para o outro. E copiar tudo igualzinho, dando toda a volta, até chegarmos aqui no finalzinho da carreira. A carreira está completa e vamos fechar com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nas três primeiras correntes, de baixo para cima. Vamos introduzir na terceira correntinha, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto alto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Vamos introduzir no ponto alto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Veja que aqui nós pulamos dois pontos. Vamos fazer um, dois, três correntes. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, laçamos e puxamos. Laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Com duas laçadas na agulha, temos aqui um ponto alto incompleto. Laçamos, introduzimos no ponto da frente e puxamos. Laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Com três laçadas na agulha, vamos laçar o fio, passar por dentro das três laçadas. Estamos com três pontos altos fechados juntos, pulamos dois pontos na direita, temos dois pontos na esquerda, que serão pulados também. Então, aqui nós vamos fazer as sete correntes novamente, sem laçar o fio, introduzimos no espacinho da frente, um ponto baixo. Três correntes para o ponto picô. Introduzimos no mesmo lugar e prender o ponto picô com um ponto baixo. Aqui, nós vamos aumentar um pouquinho mais as correntinhas. De oito correntinhas da carreira anterior, vamos para nove. Introduzimos no espaço da frente, um ponto baixo, três correntinhas para o ponto picô. Introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo, prendemos o ponto picô. Nove correntes novamente. Sem laçar o fio, vamos para o espaço de correntinhas. À frente, um ponto baixo. Três correntes para o ponto picô. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar, prendemos o ponto picô com um ponto baixo. Nove correntes novamente. Sem laçar o fio, no último espaço de correntinhas, um ponto baixo, três correntes para o picô. Vamos introduzir na primeira correntinha das três, fazer um ponto baixo. Ponto picô pronto, introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, aqui, você vê, nós usamos nove correntes. Agora, como iniciamos aqui com sete correntes? Então, aqui, para ir para o grupo de pontos altos, vamos manter a quantidade de sete correntes. Laçamos o fio e fazer como nós fizemos aqui no início. Vamos pular dois pontos, introduzir no ponto da frente, um ponto alto incompleto. No ponto alto da frente, segundo ponto alto incompleto. No ponto alto da frente, terceiro ponto alto incompleto. Quatro laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das quatro laçadas. Sete correntes para o grupo de pontos altos e sete correntes para o espaço de argolinhas. Aqui, você vai fazer um ponto baixo, três correntes, o pontinho picô e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, voltamos com as nove correntes para os espaços entre uma argolinha e outra. Então, veja bem, esse aqui é o motivo, olha, de repetição de toda a carreira. Então, veja, para iniciar os três pontos altos fechados juntos, sete correntes. Depois do grupo, sete correntes. Entre os espaços para fazer esses quatro pontos picô, nove correntes. Então, você vai copiar desse jeitinho aqui, ó. Tudo igualzinho, dando toda a volta até nós chegarmos aqui no final da carreira. E voltamos juntas para fechar a carreira e terminar o nosso crochê. Completamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Lembra no início da carreira, quando eu ensinei antes dos pontos, sete correntes. Depois dos três pontos, sete correntes. Então, aqui nós temos sete correntes, aqui para terminar, sete correntes também. Sem laçar o fio, vamos introduzir. Veja, não vamos introduzir aqui no fechamento dos pontos. Vamos introduzir aqui, olha, onde você vê esses três fios aqui, aqui tem uma correntinha, tá vendo? Você vai introduzir aqui, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Para ficar assim, bem parecido com esse daqui, com todos os outros, tá bom? Aqui, laçamos o fio, passamos pela laçada da agulha. Vamos cortar aí, um tamanho grande, que dê para você fazer um arremate bem bonitinho. Para quem gosta de delicadeza, pode estar substituindo o fio Anne, pelo fio Cleia, com agulha 1,25. Aqui, ó, você vai puxar este fio aqui para os pontos que estamos do lado do avesso, você viu, né? Você vai puxar esse fio aqui, ó, vai puxando aqui para baixo, pode dar um nozinho cego e cortar bem rente, certo? Toalhinha em crochê Anne, modelo catavento, prontinha. E o nosso tapete também, modelo catavento, ainda em andamento. Quando ele estiver prontinho, vou colocar a foto lá na nossa página de crochê no Facebook. Estou colocando o link aqui da página e convidando você para estar lá com a gente, curtindo o nosso crochê quase que diariamente. É uma página bem movimentada, mais de 800 mil amigas já curtiram e eu conto com a sua companhia lá também. Seja muito bem-vinda. Um abraço a todas, obrigada pela sua amizade, pela sua companhia e até a nossa próxima videoaula com um crochê diferente, se Deus quiser e Ele quer.